Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz tempo que eu não publico, né? Coloquei o vídeo sobre as raças. Eu quero colocar sobre algumas raças legais para sobrevivencialistas. Vou fazer um vídeo a respeito disso. E hoje eu vou fazer um vídeo de pra quem quer sair de São Paulo ou das grandes cidades e morar no litoral, principalmente na área rural. Então, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, já mostrei até em outros vídeos, o meu bioma, né? Mata Atlântica. E assim, vou falar um pouquinho dos prós e dos contras do que a gente passa aqui. Então, eu moro numa chácara a 3 quilômetros da praia, a 2 quilômetros da pista e 3 quilômetros da praia. Pois bem, olha quem vem vindo comigo aqui, né, Nevo? E o Salém atrás, olha lá. E aqui vamos nós, no meio da mata. Então, eu vou falar de alguns prós e alguns contras e o que que eu passei aqui, né? Desde o começo, desde que eu... Eu não... Apesar de já estar morando numa chácara em São Paulo, em Guarulhos, Quando eu mudei pra cá, as coisas são um pouquinho diferentes e é mais selvagem. Então, aqui a gente tem floresta. Mas, enfim... A primeira coisa que a gente tem que saber é vir com uma certa infraestrutura. Porque aqui a estrada não é nem de terra, né? É de areia. E aqui, uma das coisas que a gente mais passa Quando chove, não é atolar. São as poças de água. E aqui você atola na areia, não atola na poça de água, entendeu? Aqui você tem que passar pela poça de água pra não atolar. Então, tá vindo, nego? Outra coisa. O solo aqui é areia. Aí eu sempre brinco, né? Aqui, o que é bom? Nunca falta água, né? Porque aqui tem água, aqui chove muito. O que é ruim? Aqui chove muito. Enquanto todo mundo tá aí na maior estiagem, Nós estamos há 15 dias, praticamente, chovendo. Entendeu? Então, aqui tá tudo muito molhado. Nossas trilhas estão todas molhadas. O que tem de bom? Olha aqui, ó. Matéria orgânica, muita. Mas, se você quiser plantar, vai ter que ser na areia, com muito adubo, com muita matéria orgânica. Enfim, é uma coisa que você vai ter que... Não é toda a cultura que vai dar aqui. Então, aqui é bom pra maracujá, pra abacaxi, pra... Nós estamos tentando fazer uma horta. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu garnizé. Ele é muito nervosinho. Aqui só... Essa não é garnizé. Saem umas brigas de vez em quando. Tá vendo? Meus garnizézinhos. Tem mais essas duas aqui. Aqui. Nós vamos fazer um... Um galinheiro maior pra elas. Então, gente. Como eu estava dizendo. Aqui o chão é de areia. E o que que acontece? Deixa eu mostrar. Isso aqui é bem pertinho de casa, tá vendo? Quando chove... Isso aqui é meu lago, tá vendo? Tem uns peixinhos aí. Quando chove muito, isso aqui enche tudo. Então, fica essas poças com esse tipo de lama aqui, tá vendo? E o que fica bem chato depois é... De passar com o carro. Muita carqueja. Muita carqueja. Isso aqui é uma farmácia a céu aberto. Aqui chegando na chácara. A gente fez essa sequinha aqui, o nosso lago. Aqui tem um pé de rucu. Não sorria, você está sendo filmado. E aqui fica a minha chácara. Opa! Acabou! Ainda bem que eu guardei a roda do outro. Fala pra mim, amor. O que você acha do... O melhor e o pior de morar aqui? Numa... Numa chácara na... Na... Na parte rural da praia. Só a areia. Só a areia. Quando chove, quando seca. O areião, né? Sim. E quando chove, quando seca. E a areia na cama? É normal. Fora isso? Beleza. Beleza? E mutuca? É, também. Mais parte. Dá pra aguentar, né? Dá. Você acha melhor a mutuca ou a parvinha? Póvora. Você acha pior? Melhor nenhum, né? É, melhor nenhum. O pior é a mutuca. Ah, eu acho pior os parvinha que você não vê. Mutuca pelo menos você mata. Que nem esse pernilongo aqui, ó. Matei. O que que essa turminha tá fazendo tudo junto? As pessoas fazem galinheiro sem teto. Entendeu? Ai, galinha não voa. Olha onde tá a galinha. Aqui todo mundo voa. Bom, como a gente tava falando, de morar na parte rural de uma cidade litoral, né? Nós estamos aqui. Não tem aí, mas tem Mangaguá, tem Peruíbe. E ainda tem perto a cidade de Itariri, Ana Dias e Pedro de Toledo, que também é perto da praia. Não são litorâneas, tá? Então, o que que você tem que ter em mente? Primeira coisa, você vai procurar uma boa imobiliária e você vai ver se aquele terreno, aquela chácara pode ter documento, se tem escritura, né? Porque tem muita coisa de... que é invadida, que é área verde, enfim. Você tem que tomar cuidado com isso. E você tem que ver se a chácara que você vai comprar, se ela está com a mata atlântica desse jeito aqui, ó. A parte da minha chácara está sem vegetação, porque ela já estava assim. Só que ali, a chácara seguinte, que também é minha, eu não posso derrubar aquelas árvores. Eu só posso derrubar 20%, entendeu? Derrubar não, né? Abrir. A gente não abriu ainda essa parte, nem aqui a parte de trás. A gente só vai fazer um bosqueamento. Então, se você comprar uma chácara desse jeito, fechada, né? Sem... tirando essa parte aqui, ó. Se você comprar assim, então você praticamente não vai conseguir usar nada da chácara, tá? Por exemplo, mil metros, você vai poder usar 200 metros, entendeu? Porque ambiental, eles fazem tudo com drone. Então, a chácara, a minha chácara, ela já era assim, entendeu? Onde está a casa, a piscina, tudo. Então, ela não tinha a vegetação. Então, tudo bem. Mas aqui, do lado, não posso mexer, a não ser os 20%. Segunda coisa que você tem que ver, se você tem infraestrutura de locomoção, se você tem estrutura de estar longe... A gente não está muito longe de comércio. Na Marginal, a dois quilômetros daqui, tem alguns comércios. Tem até pet shop, tem... Que é agropecuária, né? Tem... Mercadinho, tem sacolão, tem bar, enfim... Então, não é muito longe. Então, se você pegar uma motinha, chega lá rapidinho pra comprar coisas que você necessita. Então, a gente não está muito longe. Do hospital, a gente... Negou? Não, nego. Vai pra lá. Do hospital, a gente está a uns 8 quilômetros. Então, é um pouquinho... Ah, tem que ter um carro. Entendeu? Tem que ter um carro. E aí, você tem que ver o que que você quer. Pra o que que você quer. Então, se você quer uma... Ser um tipo mini fazendeiro, que você quer ter animais, cabra, ovelha, vaquinhas, aquelas coisas. Não é um local pra vocês. Por quê? Como eu falei, aqui chove, 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 chove. Muito, muito. Então, pra você ter cabra aqui, dá muita podridão de casco. Então, a gente tem que ver... Essa parte é muito úmido. Dá muito fungo. É complicado. É complicado. É complicado criar animais no litoral. Não é que não dê. Só que você vai ter que ter uma infraestrutura, um local pra pôr essas cabras no alto, né? Com um estábulo, um piquete alto, com madeira pra cair as fezes no chão. Tem que fazer sempre pedilúvio, com soluções de permeabilidade, pra justamente não dar essa podridão nos cascos. Enfim, tem que tomar muito cuidado, né? Então, tem a gente que tem aqui, que tem bovinos, inclusive, né? Vaquinhas, as vaquinhas. Só que é um inferno, porque aqui não tem pasto. Tá? Não tem pasto. Então, levam os bichos andarem por aí e ficam comendo samambá e aí dá intoxicação. Então, não é um local pra quem quer ser fazendeiro, entendeu? Mas, você consegue ter poucos animais se for uma propriedade pequena. Você pode ter galinha, você pode ter aves em geral, dá pra colocar. Tem que ter um bom abrigo pra elas, como eu falei, chove muito. Plantações também, complicado. Aqui dá muita mandioca, maracujá, abacaxi, horta. Você tem que ter, por exemplo, um bom adubo, né? Pra você colocar, porque aqui é areia. Ou você pode comprar terra também e fazer canteiros e plantar, tá? Você pode fazer uma agrofloresta, por exemplo, aqui é o que a gente vai... Brevemente, a gente já tá abrindo umas clareiras e a gente vai fazer uma plantação conjugada. Então, é um lugar maravilhoso pelo clima, por duas coisas. Aqui sempre é mais quente. Lógico, tem dias frios, teve essa crise de frente fria aqui. Foi bem forte, entendeu? Mas, digamos que sempre é mais calor do que o resto, né? Em São Paulo, enfim. E é praia, né, gente? Aqui, como todo mundo vira caissara, todo mundo quer ficar de shortinho, chinelinho, né? Aquele pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Então, pra quem quer uma vida assim, meio campo, meio praia, eu super, super indico. Então, tem muita, muita chácara aqui e um valor muito bom. Se você trabalha de home office e você é sobrevivencialista, olha, eu acho que é bem legal. Tem um curte praia e campo, entendeu? Então, foi essa a minha intenção, né? Eu queria ter uma chácara perto do mar. Então, esse ar de maresia, eu falo que pra mim é cheiro de felicidade, sabe? Quando eu respiro a maresia assim, eu falo que pra mim tem cheiro de felicidade porque é um cheiro de infância pra mim. Eu fui criada aqui nessa cidade, né? E vindo férias e fins de semana a vida inteira. Então, pra mim tem uma memória afetiva. Então, é bem legal pra mim. Então, eu vim morar num local onde eu tenho muita memória afetiva dos meus pais, que já faleceram, meus avós, a minha família toda. Então, eu tenho muita memória afetiva nesse lugar. E eu queria campo e eu queria praia ao mesmo tempo. Então, lógico, pra quem quer fazer essa coisa de campo mesmo, de fazendinha, é complicado. É complicado. Mesmo eu sendo veterinária, eu sei o que eu cuido dos animais daqui de perto, dos proprietários. Mas, dá problema, dá problema. Mas, não é impossível, né? Tudo tem um modus operandi aí que você pode gastar um pouquinho mais, mas ter os animais, né? Mas, então, tem seus prós, tem seus centros. Mas, tudo vai de você saber o que você tá enfrentando, tá? Então, fica aí as minhas dicas. Tem que ter um pouco de infraestrutura. Tem que saber que você vai morar numa estrada de areia. Ou tem areião, ou tem poça d'água. Mas, o que que é bom? A gente tem esse sossego, tem essa paz, tem esse sossego, tem essa paz. Eu não tenho vizinhos nem, acho que um quilômetro. Então, a gente tá bem isolado. Pra quem gosta de ser isolado, eu tenho internet aqui, fibra. Com pouca velocidade, mas tenho. E eu gosto de viver assim, né? As pessoas, às vezes, não entendem. Mas, pra quem é sobrevivencialista, vai entender. Então, fica aí minhas dicas. Se você tem alguma pergunta de como procurar chacras aqui no litoral. Eu tô no litoral do estado de São Paulo, né? Litoral sul. Eu posso dar mais dicas. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E se tiver alguma... Ou alguma outra coisa a acrescentar de como é viver na praia, coloca aí nos comentários, tá bom?